Marca é mudar pra você se ver melhor, aqui na TV Assembleia. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Dez anos do Peteca, programa de combate ao trabalho infantil, é homenageado aqui na Assembleia. Investigados da Lava Jato, que não se reelegeram, vão perder o foro privilegiado ano que vem. Acesso à informação, o Fórum de Controle Interno discute transparência e o atendimento ao cidadão. E o Corpo de Bombeiros lança um aplicativo que vai agilizar as vistorias técnicas. Agora, no primeiro expediente desta quinta-feira, 11 de outubro de 2018. Bom dia. Na primeira pesquisa do Instituto Datafolha sobre as intenções de votos para a presidência da República, neste segundo turno, o candidato Jair Bolsonaro, do PSL, lidera com 58%. Fernando Haddad, do PT, tem 42% das intenções de votos. Brancos e nulos somam 8%. O Datafolha ouviu 3.235 pessoas em 227 municípios nesta quarta-feira. A margem de erro da pesquisa, que foi contratada pela Folha de São Paulo e pela TV Globo, é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. O combate ao trabalho infantil em nosso país deve ser uma luta permanente. É o que busca o Programa Nacional contra a Exploração do Trabalho da Criança e do Adolescente, o PETECA, homenageado em sessão solene aqui na Assembleia. Em dez anos, o PETECA, implantado pelo Ministério Público do Trabalho, contribuiu para o fortalecimento da rede de proteção à infância no Ceará. Entre 2009 e 2015, o Estado reduziu em mais de 70% os casos de trabalho infantil, de acordo com o levantamento do IBGE. A busca é identificar dentro daqueles que estão ali, para a conta da escola, quais desenvolvem algum tipo de trabalho, para fazer um acompanhamento melhor dessas crianças e adolescentes através da rede de proteção. Por exemplo, visita às famílias, profissionais de assistência social, inclusão em programas sociais, um trabalho de conscientização dos pais mais específicos em relação a essas crianças e adolescentes. Então, são várias ações decorrentes dessa pesquisa. O PETECA constatou que mais de 80% das crianças e adolescentes trabalham e frequentam a escola, mas a evasão escolar é três vezes maior em comparação àqueles que apenas estudam. Para a deputada Raquel Marques, requerente da solenidade, é importante lembrar os prejuízos trazidos pelo trabalho infantil. Sabemos que nossas crianças precisam estar na escola, precisam estar nas atividades culturais, nas atividades de esporte, na profissionalização e não no trabalho infantil, porque isso é danoso para o seu desenvolvimento físico, mas também para o seu desenvolvimento psíquico, e para o seu desenvolvimento pleno. Além de requerente, a parlamentar foi uma das homenageadas durante a solenidade, pelo engajamento no combate ao trabalho infantil. Eu me senti muito honrada de receber hoje a homenagem também, esse reconhecimento por toda a nossa luta, no fortalecimento dos 10 anos do PETECA, e a gente deseja que esse programa esteja cada vez mais forte até que consigamos erradicar o trabalho infantil. Outro homenageado foi o Comitê Estadual de Erradicação do Trabalho Infantil. A entidade desenvolve diversos projetos voltados para conscientização e prevenção. Na verdade, é uma honra estar recebendo isso já pela segunda vez, e impulsiona cada vez mais a gente continuar na luta contra o trabalho infantil. Receber premiação, assim sempre é bom, mas a nossa premiação realmente é que as crianças sejam rilebertas, que as crianças possam estar na escola, possam estar realmente estudando e possam ser crianças. Esse que é o nosso prêmio. A Assembleia Legislativa realizou nesta quarta-feira o nono Fórum de Controle Interno. Os participantes conheceram a experiência que é desenvolvida pela Controladoria Geral do Estado. Realizado no Complexo de Comissões Técnicas da Casa, o Fórum segue o que estabelece a Lei de Acesso à Informação. A Auditora Interna da Assembleia Legislativa ressalta a importância de conhecer a experiência de outros órgãos no controle interno. Esse modelo do Estado, inclusive, tem sido pontuado sempre em primeiro lugar. Nos últimos três anos, os modelos de transparência vêm sendo sempre pontuados em primeiro lugar. Então, hoje a gente vai aqui compartilhar o modelo da CGE, para a gente, a partir daí, aprimorar o nosso, melhorar o nosso. Nessa edição do encontro, os servidores da Assembleia conheceram o trabalho desenvolvido pela Controladoria e Ouvidoria Geral do Estado. Com o tema Sistema de Acesso à Informação, foi apresentado o modelo utilizado por meio da CGE. A gente trabalhou o direito do cidadão ter acesso à informação pública, a transparência no serviço público como um todo, e como funciona esse sistema de acesso, esse acolhimento do cidadão, o recebimento dessas solicitações que o cidadão apresenta no Poder Executivo Estadual. E como deve ser fornecido o prazo, os requisitos que devem ser fornecidos. Utilizado pelo Governo do Estado desde 2002, o sistema da Controladoria Geral disponibiliza diversos serviços à população, desde o atendimento por meio telefônico à mobilidade das redes sociais. A gente fornece uma central de atendimento 155, que funciona de segunda a sexta-feira, de 8 às 20 horas. A gente fornece o ceratransparente.ce.gov.br para ser um canal na internet, todos os dias da semana, 24 horas, o cidadão poder fazer a sua demanda lá também, como a gente atua nas centrais, nas redes sociais. O Programa de Educação Continuada em Controle Interno, realizado em parceria com o Departamento de Recursos Humanos, faz parte da programação desenvolvida pela Controladoria da Assembleia Legislativa, com uma programação que vai até o final do ano. Até o finalzinho desse ano, no âmbito do PEC-CI, que é o Programa de Educação Continuada, nós teremos somente dois fóruns, que vai ter um fórum sobre integridade em novembro, e um de encerramento do ano, que é já assim uma prestação de contas das atividades da Controladoria no período 2017 e 2018. A partir do ano que vem, 25 parlamentares investigados na Operação Lava Jato vão perder o foro privilegiado. Esses políticos não conseguiram êxito nas eleições do último domingo. Pelo menos 14 deputados federais e 11 senadores com inquéritos ou ações no Supremo Tribunal Federal, a partir de investigações da Lava Jato, não conseguiram se reeleger, e por isso terão os casos enviados para a primeira instância. Entre eles estão líderes partidários, como os senadores do MDB, Romero Juca, Garibaldi Alves Filho, Edson Lobão e Valdir Raup, além da senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB. Entre os deputados federais estão Lúcio Vieira Lima, Marco Maia e Heráclito Fortes. Esses parlamentares perderão o foro por prerrogativa de função que permite que eles sejam julgados somente pelo STF. Os casos que envolvem crimes de Caixa 2 devem ir para a justiça eleitoral de cada estado e os relacionados a desvios de recursos da Petrobras deverão ir para a 13ª Vara Federal de Curitiba e serem julgados pelo juiz Sérgio Moro. Para o deputado Eli Aguiar, a população mostrou nas urnas a indignação com políticos envolvidos em crimes e malversação de recursos públicos. Parabenizo a população brasileira por não ter dado credibilidade através das urnas aos políticos que estão envolvidos em malversação do dinheiro público, em desvio de verbas públicas. A política tem que ser formada por pessoas idôneas. É isso que nós queremos, a moralização desse país e essa moralização começa com a classe política. Em maio deste ano, o Supremo mudou o entendimento sobre o assunto e restringiu o alcance do foro privilegiado a processos com crimes cometidos durante o mandato e relacionados ao exercício do cargo. Desde então, diversos casos ligados à Lava Jato, que originalmente estavam na corte, foram enviados a juízos de primeira instância. O deputado Odilon Aguiar acredita que a pressão popular pelo fim do foro privilegiado deve aumentar a partir de agora. A própria população cobrará efeitos e resultados por parte de quem deve e, obviamente, de quem está agora na atividade da sua representatividade, reflita muito, mas muito, do seu papel e dos seus atos que serão acometidos daqui para frente. Os nove primeiros meses deste ano foram produtivos para o comércio exterior cearense, com o Estado já acumulando mais de um bilhão de reais em exportações. O valor é recorde. Quem tem mais informações sobre esses números é a repórter Camila Carvalho. Bom dia, Camila. Bom dia, Tiago. As exportações no Ceará atingiram o melhor resultado dos últimos 20 anos. Vamos conversar mais sobre esse assunto com a gerente do Centro Internacional de Negócios da FIEC, Carina Frota. Que fatores colaboraram para esse resultado tão positivo? Bom dia. Bom dia. Quando nós consideramos a série histórica, em 2018, período de janeiro a setembro, o Ceará tem o melhor resultado dos últimos 20 anos. Esse resultado é proveniente de quê? Temos um valor muito expressivo de exportações para os Estados Unidos, que passaram de 25% para quase 37% de tudo aquilo que o Ceará vende para o mundo. Como principais produtos, temos os produtos siderúrgicos, que são as placas de ferro e aço, temos o setor de calçados e também a questão das frutas, como os melões e as melancias. Hoje, os Estados Unidos, ele é o nosso principal parceiro comercial e uma outra novidade que nós temos dentro desse mercado são as exportações de pás e geradores utilizados na energia eólica. Outro fator que também merece destaque é que nós temos uma pauta onde já começam a aparecer aqueles produtos que utilizam uma tecnologia mais avançada. E vale ressaltar que alguns municípios aqui do Estado do Ceará são destaque no mercado nacional. Quando pensamos em Brasil, nós temos aqui no Estado do Ceará o maior município exportador de placas de ferro e aço, o maior município exportador de calçados e o maior município exportador de pás e geradores utilizados na energia eólica. E qual a expectativa para o futuro levando essa análise, essa atual conjuntura econômica no Estado? O segmento industrial participa efetivamente de feiras e missões no exterior. São produtos com tecnologia, com inovação, com valor agregado que tem mais possibilidades de avançar nesse mercado. A expectativa até o final do ano é que o Estado bata os 2 bilhões de exportação. Esse resultado positivo nas exportações representa o que na prática para o cearense? Representa um produto com mais qualidade, um produto extremamente competitivo porque ele deixa de atuar no mercado doméstico para esse mercado global e impacta diretamente na geração de emprego e renda para o Estado. E que fatores colaboraram para esse destaque? Houve maior investimento, por exemplo, incentivo, para que esses municípios se tornassem assim, tivessem um resultado tão positivo no âmbito nacional? Hoje, o mercado é um mercado global. A decisão de exportar é uma decisão estratégica empresarial. Então, o resultado é proveniente de quê? Das capacitações que são realizadas e da realização das primeiras exportações. A partir do momento que a empresa percebe que ela é capaz de colocar o seu produto no mercado internacional, automaticamente ela melhora os seus processos, tem mais qualidade e mais competitividade no produto que ela fabrica. Obrigada pelas informações e voltamos com você, Tiago. Obrigado, Camila. Veja no próximo bloco. Central do Fórum Clóvis Bevilacqua vai garantir atendimento mais rápido e agilidade nas informações sobre os processos que correm na Justiça. E ainda, o Corpo de Bombeiros lança um aplicativo que vai agilizar as vistorias técnicas. A gente volta já. O Ministério Público do Estado do Ceará promove hoje uma mobilização da campanha Leão da Cidadania. Faça seu imposto valer a pena. Quem tem mais informações é a repórter Camila Cavalho. Com você, Camila. Tiago, a mobilização acontece hoje a partir de meio-dia até às 10 horas da noite em seis shoppings de Fortaleza. Vamos saber mais e conversar sobre esse assunto com o Luciano Montonet, que ele é promotor de justiça. O que propõe essa campanha? Qual é o tema dessa campanha? Bom dia. Bom dia, bom dia telespectadores. A campanha Leão da Cidadania avisa que as pessoas participem mais das políticas da infância e juventude em Fortaleza. A destinação do dinheiro, de uma parte do imposto de renda dela vai para esse fundo. Esse fundo é gerido por 11 entidades de sociedade civil e 11 entidades governamentais. E decidem-se quais são os editais, quem é que são as pessoas que podem ser beneficiadas. As pessoas não. As entidades que são mais sérias. diversas entidades já participaram e se usufruíram já dessa forma dos editais. Como acolhimentos funcionais, como o IPRED, a utilizou, a IDIS, a BCK, diversas entidades que são conhecidas da população. Na prática, quem pode participar da campanha e como? Isso em duas formas. As pessoas podem destinar, com base no imposto de renda do ano passado, ela vê quanto é o imposto devido dela e até 6% desse valor pode ser depositado diretamente numa conta do CONDICA, que é o Conselho Municipal de Direitos da Criança e Adolescente. Esse, o CONDICA, encaminhar um e-mail, o CONDICA vai encaminhar o recibo para a pessoa e no ano da declaração do imposto, ela vai, com um recibo de médico, como qualquer outro recibo, ela vai lá informar que ela fez essa doação. E ela vai ser beneficiada de acordo com isso. E no ano do imposto de renda, a possibilidade de doação até 3%. Então, no ano anterior, que é o que nós estamos agora, tem essa possibilidade do dobro da doação. Pensar também que nós estamos na véspera dos Dias das Crianças. Então, por isso que nós estamos também com essa campanha em seis shoppings, nos dois Rio Mares, estamos no Via Sul, no Jockey, no Benfica. Então, a ideia é que justamente as pessoas não doem dinheiro na rua, não doem dinheiro para as pessoas que estão pedindo, principalmente agora nessa fase. O Ministério Público atua de duas formas. Uma promovendo campanhas como essa e a outra atuando contra os gestores municipais, contra o município, para que outros programas municipais que tenham essa finalidade de combater isso sejam efetivos. Por que é importante fazer esse tipo de doação? O senhor levantou essa questão de dar o dinheiro na rua. Por que é importante fazer esse tipo de doação de uma forma mais, posso dizer assim, formal? Primeiro que a entidade que vai se beneficiar dos editais futuramente são editais que são discutidos. Qual é a política que é mais importante para a infância? É letalidade? É morte de jovens? É acolhimento institucional? Então, tudo isso vai ser discutido com 22 entidades. Eles vão discutir para onde vai, vão aprovar os editais. As entidades que vão concorrer são entidades que estão há dois anos constituídas, que trabalham efetivamente com a infância e a juventude. São entidades sérias e que toda a prestação de contas do dinheiro que ela receber vai ser analisada tanto pelo Conselho quanto pelo Ministério Público. Lembrando que o Tribunal de Contas também fiscaliza. Então, é toda fiscalizada essa campanha. Ao passo que, quando se dá um dinheiro na rua, se consolida uma ideia de que a rua dá lucro. Esse é um grande problema. Se incentiva, por exemplo, ideias de pessoas se aproveitando de crianças e adolescentes. Por exemplo, pessoas às vezes que são estranhas a ela, levam ou estão na rua com ela, justamente para receber aquele dinheiro, aquela moeda. E, além disso, se possibilita, infelizmente, casos de abuso sexual, de exploração sexual de crianças que estão expostas numa situação que não é aconselhável. E como vai ser a programação dessa mobilização nos shoppings? Estamos nesses seis shoppings hoje, meio-dia às dez da noite, para orientar, para informar como seria, para informar as contas, como que poderia ser feito. Nós temos em Fortaleza a possibilidade de até uma arrecadação de até 100 milhões de reais. E nós temos arrecadado quatrocentos e poucos mil, seiscentos e poucos mil nos anos anteriores. É ainda muito pequeno. Então, por isso que essa campanha, ela avisa nos shoppings em explicar para as pessoas como funcionam. Vai ter nos shoppings, nos shoppings vão ter conselheiros do Condica, pessoas de entidades que já se beneficiaram do programa e as pessoas vão poder esclarecer, tirar dúvidas, vão poder entender como funciona o fundo da infância e, como eu disse no início, não participar dessa consolidação de crianças na rua. Obrigada pelas informações e se você quer saber mais sobre a campanha, pode entrar no site www.mpce.mp.br Lá é o site do Ministério Público e tem todas as informações sobre essa campanha, de como participar, de como doar. com você, Tiago. Obrigado, Camila. A Escola de Aprendizes Marinheiros do Ceará realizou uma cerimônia em homenagem ao Dia dos Veteranos. Acompanhe na reportagem de Ítalo Nunes e César Sem. da Marinha. Na Escola de Aprendizes Marinheiros do Ceará foram prestadas homenagens aos veteranos na figura do ex-combatente Ranufo Luiz dos Santos, que completou 100 anos de idade. Autoridades destacaram a importância da solenidade. A Marinha tem um compromisso, uma obrigação e também a satisfação em homenagear todos os veteranos que hoje, apesar de não estar utilizando o uniforme, continuam trabalhando, continuam acompanhando e se dedicando na medida do possível ao cumprimento da missão da Força em todas as suas atividades. Todos os dias nossos veteranos são lembrados pelo legado de história que eles deixaram, pelo legado de valores que eles cultuaram que são tão importantes à nossa força. Foram entregues medalhas a sete veteranos presentes. Eles que serviram por quase 30 anos à Marinha do Brasil ressaltaram que a homenagem é um reconhecimento pelos serviços prestados. Estamos na reserva, como veterano, mas ainda estamos aí para servir a Marinha assim que ela precisar. Então é uma coisa muito importante para a gente. É muito importante. Nós passamos 30 anos de serviço ativo e durante esses 30 anos a Marinha sempre nos prestigiou. Mas esse evento dos inativos e pensionistas que há pouco tempo nos foi concedido é uma maneira que a Marinha encontrou do reconhecimento pelos serviços prestados ao longo de 30 anos. A Marinha sempre com a energia dos veteranos e esse ano eu tive o prazer de estar aqui junto com eles sendo mais um veterano. Atendimento mais rápido e agilidade nas informações sobre processos que correm na justiça. É justamente o intuito da nova central de atendimento judicial inaugurada no Fórum Clóvis Bevilacqua. Com a unificação o público poderá ter acesso aos diversos serviços antes oferecidos por diferentes setores como o telejustiça, protocolo e emissão de certidões em um mesmo espaço estruturado para melhor atender aos interessados com mais qualidade e rapidez. Ela vai justamente centralizar as principais demandas do usuário aqui no Fórum quais sejam a informação processual propriamente dita certidões e o protocolo judicial isso de início além também a gente vai dar um atendimento mais especializado para a área de família. Aqueles que buscarem a central passarão inicialmente por uma triagem na qual será feita a verificação dos documentos necessários para a solicitação dos serviços. Com a documentação completa será entregue uma senha para atendimento em um dos 20 guichês disponíveis sendo dois deles exclusivos para advogados. O presidente do Tribunal de Justiça desembargador Gleidson Pontes afirma que a central é um dos projetos estratégicos do TJCE para o período 2015-2020 que visa aprimorar o atendimento e o acesso do cidadão à justiça. Aqui a gente centraliza todas as informações para melhor atender o nosso jurisdicionado num ambiente clean num ambiente adequado num ambiente muito mais útil a todos nós. A central também conta com mais 20 profissionais para o atendimento por telefone. É o Telejustiça. Justiça, Valéria, bom dia com quem eu falo. Pois não. A senhora tem o número do processo dele. A secretária de Justiça e Cidadania, Socorro França, destacou a iniciativa do Tribunal de Justiça para melhor atender o cidadão. Nós temos aqui a organização das informações que serão dadas de uma forma veloz a qualquer cidadão que realmente precise de uma informação do Poder Judiciário. Esta agricultora aposentada procurou a central para informações sobre o processo criminal de um filho. Ela ficou satisfeita com a rapidez no atendimento. Achei maravilhoso o atendimento. Ótimo, porque foi muito bem atendido, foi rápido, melhor do que eu pensava. Graças a Deus. O Corpo de Bombeiros lançou um aplicativo que vai agilizar as vistorias técnicas feitas pela instituição. Acompanhe. O aplicativo desenvolvido por militares do Corpo de Bombeiros vai possibilitar mais agilidade nas vistorias realizadas pela instituição. Antes, a solicitação tinha que ser feita na sede do próprio Corpo de Bombeiros. Agora, o procedimento será feito online. Além da agilidade, o aplicativo oferece outras vantagens. Entre elas, otimização do tempo de vistoria, aumento da produtividade, maior controle das irregularidades e da presença do bombeiro militar vistoriante. O tenente Diógenes Freitas, que participou da elaboração do aplicativo, explica como o processo de vistoria a partir de agora será bem mais simplificado. A gente vai ter a vantagem de segurança da vistoria, porque o militar vistoriante vai poder chegar a um local e vai provar que estava presente. Por meio dele, o vistoriante vai ao local e no mesmo instante ele já gera um documento, poupando muito tempo que o vistoriante desperdiçaria voltando ao quartel para dar baixa nesse documento. Na apresentação do novo sistema, o secretário de Segurança Pública do Estado, André Costa, destacou a importância do corpo de bombeiros e os avanços que vêm sendo incorporados ao trabalho desses militares. Segundo o secretário, há uma parceria com as universidades para que novas tecnologias auxiliem na segurança pública. A Secretaria de Segurança Pública como um todo tem investido bastante em tecnologia. Esse é mais um exemplo, colocando o Estado do Ceará à frente do resto do país, sendo modelo para o restante do país. A gente tem apostado muito em uma aproximação com as universidades. Iniciamos diversos acordos de cooperação para pesquisa, para extensão, para estágio. Hoje temos, por exemplo, estagiários em várias áreas apoiando os nossos profissionais de segurança pública, a exemplo da área de psicologia, da área de assistência social, na área jurídica e a exemplo aqui da CATE. São mais de 40 estagiários atuando na parte de engenharia civil. A coordenadoria de atividades técnicas do Corpo de Bombeiros é o setor responsável pela segurança e prevenção de incêndios no Ceará. Para atender à demanda crescente das certificações dos imóveis do Estado, cerca de 90 tablets vão auxiliar as equipes de vistoria. O coordenador do órgão, Coronel Eduardo Holanda, destacou que os investimentos em tecnologia beneficiam principalmente a população. A população, a partir de hoje, as edificações não precisam mais procurar os quartéis do bombeiro para pedir suas vistorias. Elas, uma vez cadastradas já junto ao bombeiro, vão pedir pela internet a vistoria. E o outro ganho do cidadão, que ele tinha que antigamente vir aos quartéis para receber o documento referente àquela fiscalização. E hoje ele não precisa, também vai fazer isso pela internet, ele recebe inclusive no e-mail que ele cadastrou quando pediu a vistoria. Vamos voltar agora ao plenário 13 de maio com a repórter Camila Carvalho que tem as informações sobre a movimentação na Assembleia Legislativa nesta quinta-feira. Está a leitura de um projeto de lei? Tiago, na abertura da sessão plenária de hoje está prevista a leitura de um projeto de lei de autoria da deputada Miriam Sobreira que trata sobre a estadualização da rodovia municipal que liga Quichelô a Iguatú. Vamos saber quem são os deputados que estão inscritos para a sessão plenária de hoje para o primeiro expediente estão inscritos os seguintes deputados Manuel Duca do PDT doutora Silvana do PR Renato Roseno do PSOL a deputada Miriam Sobreira do PDT ocupa o tempo cedido pelo deputado Davi Durand do PRB e o sexto e último orador do primeiro expediente é o deputado Heitor Ferre do Solidariedade. O deputado Heitor Ferre volta à tribuna no tempo de liderança pela liderança do Solidariedade. cada deputado tem direito a 15 minutos na tribuna no primeiro expediente e 10 minutos no tempo de liderança até este momento não há deputados inscritos para o segundo expediente à medida que os deputados vão chegando eles vão fazendo a inscrição com você Tiago Obrigado mais uma vez Camila pelas suas informações o primeiro expediente fica por aqui mais notícias no Jornal Assembleia que começa às 10h para 7h da noite a gente volta na próxima segunda-feira bom dia para você e até lá O Jornal Assembleia